O Governo do Estado inaugurou as três primeiras unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, em São Luís, Bacabeira e Pindaré-Mirim. A primeira escola de tempo integral do Maranhão. Eu não conheço nenhuma escola que tem toda essa infraestrutura, que ela é muito melhor que muita escola particular. Essa formação acadêmica de excelência, atrelada com uma formação profissional também técnica de qualidade. É essa que é a proposta do IEMA. Governo do Maranhão. Governo de todos nós. Governo do Maranhão. Governo do Maranhão.